Catuaba Ela tá com bala Pirulite na boca E a moça bebendo água Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulite na boca E a moça bebendo água E aí? Tomou bala, tomou doce, ficou louca na balada Vai tomar pintada 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 Tomou bala, tomou doce, ficou louca na balada Vai tomar pintada Vai tomar pintada Tomou bala, tomou doce, ficou louca na balada Baixada, hein? Segura a tutinha, negona Vai Tio da hora, salveira, jovinha Catuaba tá na mesa e ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá agitada Ela tá com bala, ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite na boca e a moça bebendo água Ela tá com bala, ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite na boca e a moça bebendo água Tomou bala, tomou doce, ficou louca na balada Vixe, vai tomar pintada Vai tomar pintada Tomou bala, tomou doce, ficou louca na balada Vai, Balbinho, vai tomar pintada Vai tomar pintada Fernandinho Vai tomar pintada 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 Tomou bala, tomou doce, ficou louca na balada Alô, bonitão, grafite, adição especial, abraço pra você Vai, meninão Chocolate da hora Vixe, vai tomar pintada 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 Vixe, vai tomar pintada